Senhor Presidente, senhoras e senhores, eu ouvi o deputado Roberto Henriquez, que nos preside, deputado João Mendes, deputado Robson Leite, eu ouvi atentamente as falas do expediente inicial, onde mais especificamente um deputado de cunho conhecidamente fascista vem a essa tribuna citar uma brutal violência, um brutal caso, uma barbárie, caso ocorrido na noite passada e manhã de hoje, que aconteceu com uma policial militar e sua família. E esse deputado, fazendo referência a isso, no meu entendimento, perde completamente o respeito a essa família quando tenta se utilizar desse sofrimento e desse caso para atingir outras coisas. Tem um limite, tem um limite, que é o limite do respeito. A divergência de ideias é fundamental, é decisiva e esse parlamento tem que ser um espaço dessa divergência. Em qualquer poder autoritário, muitas vezes defendido até por esses deputados e por esses consequências. É o fechamento do Congresso, é o poder autoritário, que, aliás, na fala de hoje mais cedo, defendeu a ditadura militar, o que não deixa nenhuma dúvida sobre o que pensa e sobre o que expressa. Mas ele tem esse direito, porque eu defendo tanto a democracia que, mesmo uma bobagem desse tamanho, eu imagino que tenha que ter espaço para ser dito e para ser, evidentemente, contraditado aqui no Parlamento. Mas eu quero falar e quero me referir a esse caso, a soldado Geisa Silva, que é uma agente da segurança pública que trabalha na UPP e me parece fazer um trabalho de recriação que é conhecido e valorizado. Ela teve o seu marido, que é um comerciante, João Rodrigo Silva, brutalmente, 35 anos, brutalmente assassinado, brutalmente. São requintes de covardia, numa situação de barbárie inaceitável, inaceitável. Fica aqui toda a minha solidariedade a essa pessoa, antes de ser um soldado ou uma soldada, mas como pessoa, como mulher, como ser humano, ninguém tem que passar por isso. É inaceitável. Agora, liguei hoje para o comandante da Polícia Militar, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, que Vossas Excelências compõem, e tenho certeza que falei em nome de todos, colocando a Comissão de Direitos Humanos à disposição do comando da Polícia Militar, para que a gente possa, não só em solidariedade, mas ver de que maneira podemos ajudar essa família no que diz respeito ao acompanhamento psicológico e ao que mais a gente puder, porque vão precisar. Porque vão precisar. Porque cabe à Comissão de Direitos Humanos essa preocupação. A Comissão de Direitos Humanos não é uma comissão contra a polícia, ou contra A ou contra B, e nem a favor de determinadas coisas. A Comissão de Direitos Humanos tem um papel fundamental no processo democrático, que é a garantia de direitos. Então, se utilizar, deputados, de um caso grave como esse, para fazer um discurso fascista, oportunista, de ataque aos direitos humanos, para defender as suas bandeiras mais aviltantes da democracia, é um desrespeito com essas pessoas que ninguém precisa. Pois não, deputado Jânio Mendes. Deputado Marcelo Freixo, apenas para dizer com o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, Vossa Excelência, reflete o pensamento da Comissão nesta direção que a nossa Comissão se manifesta e tem, Vossa Excelência, apoio de todos os membros da Comissão que pensam como Vossa Excelência, que comungam dessa linha de pensamento para agir e vamos agir juntos. Obrigado, deputado. Não tenho a menor dúvida. E assim que for marcada a possibilidade de um encontro com essas famílias, porque não só essa, nós temos outros casos graves de violência contra familiares e contra policiais que não deixam ninguém satisfeito. Como não nos deixa satisfeitos, já fizemos inúmeras críticas, a violência policial. Ninguém ganha com a violência. E, infelizmente, a pauta política virou caso de polícia, porque não sequer não se deseja a retomada da pauta da educação, da saúde, da mobilidade. É como se a grande pauta do Rio de Janeiro fosse vândalos black bloc de um lado e policiais violentos e despreparados de outro. Essa não é a pauta central. Temos que retomar essa pauta. Eu quero deixar claro, e já falei isso dessa casa, já falei isso desse lugar, eu não concordo com quebra-quebra. Eu acho que o método de agir politicamente com quebra-quebra não agrega, não soma pessoas às ruas, não sou favorável a isso, mas também não sou favorável que uma praça inteira de jovens, pessoas que estavam na rua protestando, sejam presas inteiras, uma praça inteira, e sejam levados para uma delegacia, sem qualquer critério, sem qualquer prova, e que nas delegacias, cada delegacia age de uma maneira, uma delegacia assaltou todo mundo, na outra, prendeu todo mundo, por organização criminosa, formação de quadrilha, sem qualquer prova. Então, da mesma maneira que eu quero deixar claro que não concordo com quebra-quebra, também não concordo com o autoritarismo e com a militarização do Estado, que não vai resolver essa pauta, que não vai avançar no processo democrático. E temos que ter a clareza, não tem que haver o oportunismo barato de tentar, nesse momento, pegar um caso grave, bárbaro, inaceitável, e tentar utilizar para defender ideias. Defenda ideias com ideias, com argumentos, mas não com baixaria. Isso não é bom para o processo democrático. E, nesse sentido, eu quero deixar que eu sou amplamente favorável à desmilitarização das polícias, à desmilitarização do Estado. Sou amplamente favorável e faço esse debate muito antes de ser deputado. Faço esse debate há muitos anos, porque estudo isso há muito tempo. A desmilitarização do Estado é um processo fundamental para a consolidação da democracia. Nós saímos da ditadura e não consolidamos um processo na segurança pública, no caminho da democracia. A nossa estrutura da polícia ainda é militar, ainda está na Constituição, o vínculo às forças armadas, e a polícia como um braço militar. A polícia tem que estar relacionada a direitos civis, a polícia tem que ser um instrumento de garantia de direitos, e não um instrumento de combate ao inimigo, de eliminação do inimigo interno. A polícia não tem que atentar à lógica da guerra para a manutenção da ordem. Isso não fortalece o processo democrático. É disso que a gente está falando. Qual é o sentido do bombeiro ser militar? Em que momento que utilizamos o bombeiro e que ele precisa de uma arma? Isso é uma caracterização de um Estado militar. A nossa polícia civil, a gente está satisfeita com ela? E eu sou um dos defensores da polícia civil, sempre voto favorável às pautas de seus trabalhadores, mas só 8% dos homicídios são investigados e esclarecidos. 8% dos homicídios, a polícia civil efetivamente está longe de cumprir o seu papel do que a gente mais deseja como uma polícia investigativa. Então nós defendemos o ciclo completo, a carreira única, defendemos um controle externo e eficaz da polícia, defendemos a valorização desses profissionais. A polícia do Brasil, deputado Jânio Mendes, deputado Alexandrinho, é a única polícia que você entra soldado e vai morrer praça, não vai chegar oficial, porque você não tem uma carreira única. É um erro, tem que ter um ciclo completo e você tem que trabalhar tanto na ostensividade quanto na capacidade investigativa. Isso pode ser feito por território ou por modelos de enfrentamento, ou por modelos de classificação de ação policial. Esse é um debate nacional. Qual é o sentido da Amazônia eu tenho o mesmo modelo de polícia do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Piauí? São realidades idênticas? Que precisamos do mesmo modelo de polícia? Claro que não. Temos que respeitar, inclusive, a regionalização de um país desse tamanho. Então esse é um debate sério, técnico, profundo, que tem que ser feito com os profissionais da segurança pública. Com os profissionais da segurança pública. O governo do Estado insiste, sempre que é criticado na segurança pública, o governo do Estado insiste em dizer já expulsamos vários policiais. Peguem a lista dos policiais expulsos. São todos praças. Não tem oficial punido. São todos praças. Como se o erro fosse só da escala de baixo, porque é mais barato e é reciclável e você vai trocando. É uma covardia com a própria polícia esse modelo. E é pobre enfrentando pobre. Uma polícia que tem uma tradição violenta e que não nos serve. E que não serve a própria polícia. Isso não é contra a polícia. Isso é pela polícia e por uma outra polícia relacionada a uma cultura de direitos. É disso que a gente está falando. Mas não se pode pegar um debate tão rico, um debate tão importante como esse, e submetê-lo a uma pequenez como essa, de se utilizar de um caso desse grave pra utilizar como argumento de quem não tem argumento. O deputado que fez a fala no expediente inicial, ele disse claramente que em alguns lugares que pensam assim, falta até papel higiênico. E eu quero terminar dizendo que dependendo do que a gente escuta de certos deputados, papel higiênico faz muita falta. Porque certamente tem que ser usado no lugar de guardanapo. Obrigado, presidente.